Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Parabéns, vamos só Acabou? Acabou A gente tem que montar uma estrada aí Volta, volta Vai, vai, vai 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 Olha aí! Eu vi jogos! Parar! 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 A CIDADE NO BRASIL Quarta tentação de você voltar ao tempo de criança, mostrar pra essas crianças hoje em dia que ainda tem brincadeiras, que ainda você pode se divertir sem estar bebendo, correndo, usando drogas, você pode se divertir de outra forma, brincando, voltando ao tempo de criança. Gente, um grande beijo, viu? Até a próxima, moleque, você é doido! É isso aí! O que você foi? O que você foi? Aê, o que você foi? Aê!